Então quer dizer que você tá afim de colocar aquele castezinho no seu jogo preferido, mas não sabe por onde? Seus problemas acabaram, agora chegou a Rei dos Coins, uma das melhores lojas de recargas de jogos do Brasil. Para mais informações sobre a Rei dos Coins, acesse o link na descrição. Tiernan? Gasta Sola? Que? Que tamanho é isso? E Resilina? Vasilina? Caraca, olha isso. Enquanto isso, a Sete Massos corre de um lado para o outro, como se fosse o Relâmpago Marquinhos. Eu amo o pessoal da localização desse jogo. Caraca, cara! Meu irmão, deve ser o sonho cagar em Pinacone, tá ligado? Deve ser aquele esvazio grandão, você senta. Será que poderemos cagar em Pinacone? Let's go, Pinacone! Pinacone! Tô segurando. Let's go. Quatro, três, dois, um. Ih! Oh, shit! Já tem uma jacuzzi ali? Chegamos em Pinacone? Mademoiselle! Mademoiselle! Coincidência! Logo com você? Maravilha! Ela fala bem tranquilo, né? Nunca vi uma Hayden para falar tão tranquila. Tá bom, vou lhe chamar de meio sem pai, hein? Não, não, não. Já vamos andar pela parede, já? É. Meu Deus! Caraca, mano. É esquisito isso aqui, hein? Tô com a sensação esquisita. Firo na barriga. Que isso, cara? Que isso, velho? Eita, olha a galera ali já, ó. Aventurine. Já vi geral aqui, hein? Aventurine. Doutor Ratão. O Sam tá ali. Com a Lobo. Caçadores já estão ali já. Consigo andar. Agora tornei minha desbravadora. A perambuladora de paredes. Caraca! Mano, olha o Sam, velho. Irmão. Irmão! Olha esse Sam, irmão. Autobots. Cara, uma música perfeita. Não sei porque eu lembrei dela, mas como estamos em carnaval, não estamos na época de carnaval chegando, já tá rolando vários blocos, eu acho que a Robin poderia cantar essa música aqui, ó. Agora eu quero saber se a galera bebeu água, tá com sede, bebeu água, tá com sede. Clima de carnaval, penacone, planeta da festividade. Vai, Maquero. Caraca! Que lombra da bicha, chega! Ah, o que você queria saber? O que ficou vermelho, hein? Kiana! Você me evoca as memórias de uma velha amiga. Kiana, velho, será que é a Kiana mesmo, velho? O jeito que ela falou... Não tem medo, aqui tem confiança. Essa mãe é filosofada pra caramba, né? Se houvesse um grande mundo unirico de modo que a simulação da vida fosse indistinguível da realidade. Ninguém enfrentaria separações nem mortos, todos alcançariam a felicidade merecida. Eu nunca queria viver no sonho. Agora imaginem se esse sonho esplêndido estivesse fadado a acabar. Não tem medo. Aí, sim. Não tem medo. Eu não sei. No final das contas por você. Não Eu desbravaria sem hesitar Eu tô me sentindo pressionado Você me... é muita pressão Não dá, é muita filosofada Eu não lembro de tu não, minha Pelo amor de Deus Eu lembro de você de algum lugar, na verdade Pronto Então, a verdade é que nós somos um clone da Kiana Que interessante, por um instante Pareceu que incontáveis versões suas Minhas contrapartes Parecidas, mas ainda assim distantes Deram respostas completamente diferentes Quero ver você mais, hein Mas, assim Não vem com essas perguntas difíceis, não Seja direta Você gosta de quê? Sorvete? Sorvete de uva? De morango? Esse negócio que eu começo a comer o sorvete pela casca ou pela bola É claro que eu como pela... Ênstimo Ênstimo Que? Quê? O que que foi isso, cara? Por que ela chorou? Por que ela deu no estômago da protagonista? Ela se conhece, hein? Por que tá chorando? Simbora, Pinacona! Caraca! Não tem ninguém aí? Quase ninguém, pelo amor de Deus. Tá! Caraca, bíxiga. Eu sinto que eu não vou gostar muito desse cara. Chegou o homem. Robin, ou não, Batman, ou não, o... Domingo, segunda. Sábado e domingo. A cantora, a estrela de Epsilon. If I can stop on heart from breaking. Of course. Mas já que o senhor quis o sorvete, ele era mesmo o Sundae. Deixe seu passe do mundo onírico. Mundo onírico. Tá bom. Não, esse hotel é gigantesco, irmão. Tá capricho, mano. Finos, senhores. Eita. Max, pianista solitário. Toca pra mim, Max. Toca pra mim. Gostei, gostei. Tocou bem. Ei, já entraram no meu quarto... Oh, gente. O que esse corno tá fazendo aqui, hein? Gente, vira. Tu me deu o quarto. Xispa. Bom, tá bom. Tu quer que eu fique... Ah, agora eu devo a minha vida a você. Porque me deu um quarto. Não tem nada, tu. Pega tuas malas e vai embora. Eu não quero mais ver você aqui. Legal, não ligo. Dá o fora. Olha a minha cara de preocupado. Não, 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 irmão. Tô cansadão aqui. Tô só o pó da rabiola. Não merece nada, não. Você fez mais do que a obrigação. Você deu espaço pro protagonista dessa história que sou eu. Mas não quero falar com você. Que cara chato, velho. Ah. Tu quer me ajuda pra quê? Canequeiro. Ah. Porque aí não era a prisão da CPI, o Penacone, né? Caraca. E diga aí, hein? A gente fazer aliança com a CPI, será? Aí me interessa, né? Porque no final eu vou ter que enfrentar a Nanok. Já temos uma galera de Shenzhou com a gente. Se esse corno oferecer ajuda também, não? Xispa, chupetá. Eu tô avisando. É melhor você ir embora. Se eu ficar pistola aqui, irmão. Metei a minha lança na tua boca. Keko-kun? Ah, 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 ah. Kimiwa hontongi aもしroi na. Ah, ah, só da. Derecha que basicamente, gameo shio. Nani? Os teus tame no véu, s coûtoal biolí, sa. Bom, se você é conhecido así, Kimiwa motopoku toju ninguén no sê, kimiwa motogoto no susme katao. Ah, irmão, tu ainda tá aqui, velho. Ah, ah, bora, Kerun, puxa a espada da banhinha e vá na jaca desse sonso, por favor. Bora, Kerun é o melhor boneco desse jogo, é o melhor boneco de Ternacone. Ela já chegou conversando com a gente, a introdução já foi com ela, ela já tá ameaçando aqui o Chupetini. Queria entoar, valeu. Esse é o meu quarto? Que papinho é esse, mulher? Como assim, é seu quarto, você é meu quarto? Ah, ela é cheia de brincadeirinha. Por que a frase dela fica vermelha, hein? Ela tá muito no pé do protagonista, hein? Eu tô achando que tem aqui, tem caroço nesse angu aí. De novo, mulher? Déjà vu? Mas peraí, a gente não já se encontrou, não? Ué. Por que a gente votou? Quora de ir pra jacuzzi. Eita, pegando, pegando uma figurinha da Kerun. Pronto. Agora tá bom. Vamos, vamos pra jacuzzi. Ei, ah, vai aparecer o cisneizão. Micael? Micael não é o cara do Inominado, não? Poxa, que delineo é o Misha? Micael? Será que o Micael é o Misha, véi? Ah. Essa é a Hora Dourada? Ah. Tá, peste. Ué. Aí, ó. Robin e Batman. Tranquilo? Cai do céu, não dói nadinha. Agora eu posso explorar, né? Caraca, tá um pouquinho lento aqui, hein? Bom, eu vou deixar pra explorar depois, tá? Vamos continuar com a história principal. Eita, peste. Peraí. Eita, ó, 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 vagalume. Eita, ó, ó, vagalume. Como posso ajudar? Ué? A gente vai enfrentar o que aqui? Uxi, virou brinquedo mesmo. Vou tomar um pau pra esses bichos, véi. Não deu muito dano, não. Ai, 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 que isso? Penacone, né? Foi a Penacone, pelo amor de Deus. O braaaavo! Galaguer. Da família Cão de Cassio. Meu nome é vagalume. Eu sou da família Iris. Do artista cênico. A mulher vai nos apresentar, né? O lugar, por que não? Shopping. Oti. Caraca, um limusine, né? Pizza, reloginho. Rocamboles de carvalho. Salada de alfafa. Belo nome. Esse são os pratos mais crônicos de Penacone. Pode escolher. Ah, mano. Tem coxinha de camarão com crentice. Sande de batata frita? Você tá de brincadeira. Rocamboles de carvalho. Casquinha sonhadora. Meu irmão, eu acho que eu vou de pizza reloginho. Olha. Aqui, tá, ó. Tô indo, tô indo. Olha o reloginho. Ah, o reloginho. Personagem de desenho mais famoso de Penacone. Sonnópolis? 10 mil episódios. Um relógio com o personagem principal é meio sinistro, você não acha? Não tem nada de sinistro? Parece que meia-noite eu vi esse bicho desse homem cagar nas calças. Não, pô. Não é macabro isso aí, não. Não. Ajuda o cil... Arranca. Do nada um pintinho amarelinho apareceu aqui. Que via... Véi, que viagem é essa, véi? Depois que você soltar um pio fofo, o pássaro voou. Felizão, meu nome da bebida. Souza, era chamado de sucão do Souza. Não quero tomar o sucão do Souza, não. Vocês querem? O Ghost falou aqui. Zera, eu amo o sucão do Souza. Tá bom, né? Se você gosta, fazer o quê? Mostra o seu pássaro do mundo. Agora você pode aproveitar o máximo das vezes. Bora meter o louco. Caraca, vamos brincar aqui, é? No parque de diversões. Caça-níquel? Muito bom. Caraca, mano. Tem uns parquinhos aqui. Que da hora, véi. Onde é que eu caço a níquel? Ah, não. Gacha no jogo de gacha? Claro que eu tenho que pegar o pior prêmio. Gastei tudo no gacha e não ganhei nada. É porque é um gacha, né? No gacha você não ganha nada. Você só perde. Ou vocês acham que vocês estão ganhando alguma coisa jogando Star Rain? Mas por que tem um cara vomitando arco-íris aqui? E o meu pinto tá aqui, ó. Ó o meu pinto amarelo. Meu pinto gastronômico. Piu, piu. Abra a tampa pra ganhar um prêmio. Sou eu, piu. Ah, meu irmão, você tá bem? Não é normal eu vomitar arco-íris, não. Por que ela tá com uma carinha de... Uma carinha meio estranha olhando pro lado? O que tá acontecendo aí, pai? Será que ela tá sendo obrigada por alguém? Um e oitenta tá da minha altura. Forte. Eu também sou... Dá pra ver que tem treinamento. Eu tenho. Sampo! Sampo, sampo. Não é o sampo. Já sei. Eu não confio mais no sampo. Senhorita Masso? É, não. Sabe quem é isso aí? Eu já descobri tudo. É a Sparkle, né? Por que o sampo não conheceria a Masso? Como é que é? Estudei olhando vocês há algum tempo. A senhora está vagalão, não conhece a perna com muito bem. Mas se você estiver afim de um entretenimento para adultos, acho que eu mando melhor nessa área. Qual foi? Tá doidão? Que papinho é esse? Gente... E tu já tá assim? Canequeiro safado. Eu não quero seguir esse cara não, velho. Tô com medo do que ele vai me mostrar. Olha o BTS aqui, ó. De mim. Pé, gosta da costa do Pepexiano. É um pirraia com algo. Oxi. Belo Boga? Que agonia, velho. O som tá de um lado e do outro, de um lado e do outro. Torne-se o rei do lixo. Ah, não. Meu irmão, quer ver? É o lixo musculoso. Quer ver? É o lixo musculoso. Mas o que que é isso, cara? Irmão, que fanfic é essa, velho? Como é que é? Eu sou o único capaz de reunir as ladas de lixo e liderar uma batalha contra o rei maligno. Mas o que que é isso? Sampa é o rei do lixo? Eu sou o rei do lixo. O que foi que eu acabei de ver, velho? O desbravador foi pro mundo de lixos. Teve que conseguir a confiança de três lixos pra poder falar com a lixo que aparece com a Natasha pra poder enfrentar o rei do Tata Love. E aí ele se transformou num lixo supremo. Verdade. Será que ela tá descobrindo ou... Ela tá escondendo alguma coisa da gente? Isso só descobriremos depois dos reclames do Blame Blame. Tchau. 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 Tchau.